Ah, 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 ah Ontem quem brotou foi ela, meia noite no meu queijo Ela na intenção de dar, eu na intenção de comer Oi o sorriso te conhece, vai te deixar maltratada Vem, vem jogando ninfeta pra minha tropa Que é só traga, vem jogando ninfeta Esse é o canal Só Bailão Vem jogando ninfeta, vem jogando ninfeta Vem jogando ninfeta, vem jogando ninfeta Piga pros ciga pros cima da pica, novinha piranha, sua puta safada Piga pros ciga pros cima da pica, novinha piranha, sua puta safada Piga, puta, puta safada Se revela, se revela Tô sentindo um cheirinho de piranha, de papel Se revela, se revela, tô sentindo o cheirinho de piranha dessa mel Vai cair na vara, vai cair na vara, ainda nem tirou calcita com a xereca molhada Vai cair na vara, vai cair na vara, ainda nem tirou calcita com a xereca molhada DJ Sorriso 22, o mais brabo da putaria